E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira e mais um vídeo. E hoje vamos falar de um assunto, quem sabe aí, muito famoso, conhecido por todos, ou conhecido pela maioria aí de quem lê a Bíblia, sobre um texto que creio que não somente ficou marcado naquela época, naquele tempo, mas um texto, uma pergunta de Jesus que ecoa até os dias de hoje. Que os discípulos estavam reunidos. Jesus vai chegar para eles e vai lançar uma pergunta. Ele vai dizer quem essas pessoas dizem que eu sou. Vai levantar um discípulo e vai responder para Jesus. Jesus, uns dizem, eu ouvi falar, dizer que o Senhor é João Batista. De repente vai levantar outro e vai dizer, não, João Batista eu nunca ouvi, mas já ouvi dizer que dizem que o Senhor é Elias. E outro vai se levantar, espera aí, nunca ouvi falar que Jesus era João Batista, nunca ouvi que Jesus era Elias, mas já ouvi falar que o Senhor é um dos antigos profetas ressuscitados. E essa pergunta, creio que não somente ecoou naquele tempo, mas que ecoa até o tempo de hoje. O que dizem que Jesus é? Quem dizem é quem se parece, quem é Jesus. Imagina comigo nos dias de hoje, se aquele famoso Ibope, aquele famoso data folha, essas pesquisas de campo, saísse hoje, agora, no tempo de hoje, hoje mesmo, saísse com uma pesquisa, com uma pergunta. Que pergunta seria? Quem é Jesus para você? E eles entrevistassem, não sei, dois mil, duas mil, cinco mil, duzentas mil pessoas com esta pergunta. Quem é Jesus para você? Quem sabe uns responderiam, ah, ele foi um homem milagreiro. Ah, outros, quem sabe responderiam, foi um homem revolucionário. Quem sabe uns diriam que ele é um mentiroso. Quem sabe responderiam que ele é um homem louco. Quem sabe responderiam que ele é um guru, um gênio da lâmpada. Chegaram a chamar Jesus de Beuzebú. Quem sabe responderiam que ele era um homem qualquer, um simplesmente homem qualquer. E essa pergunta fosse lançada. Quem é Jesus para você? Quem sabe diriam que ele foi um homem louco. Quem sabe responderiam tantas outras coisas. tantos outros adjetivos para Jesus. Quem é Jesus para você? E essa pesquisa fosse lançada. Só que o texto vai mostrar que Jesus vai fazer uma outra pergunta. A primeira pergunta de Jesus é, quem eles pensam? Quem eu sou? Os discípulos vão responder, um João Batista, outro Elias, outro um antigo profeta ressuscitado. Jesus vai olhar agora para os discípulos. Ele vai lançar uma outra pergunta. Uma pergunta mais pessoal, uma pergunta mais íntima. Eu creio que Jesus olhou dentro dos olhos daqueles discípulos e responderam, tudo bem. E agora para vocês, o que eu sou? Quem eu sou para vocês? Porque é óbvio que aqueles que estão mais longe do Senhor vão ver Jesus de várias formas. Vão ver Jesus de várias maneiras. Quem sabe um vai olhar para Jesus achando que ele é um curandeiro. Somente preciso de Jesus porque eu creio que ele cura e não precisa mais de Jesus. Eu preciso de Jesus para curar porque eu creio que ele é um curandeiro. Quem sabe outros vão orar, vão ver Jesus como um abençoador simplesmente. Eu preciso de Jesus agora porque eu vejo Jesus como um abençoador. E não preciso mais de Jesus quando depois que eu ser abençoado. Jesus vai olhar para os discípulos e vai lançar uma pergunta íntima. Vai lançar uma pergunta pessoal. Vai lançar uma pergunta ali mais restrita. E vocês? O que vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai se levantar e vai dizer, o Senhor é Cristo. O Senhor é Jesus o Cristo. E Jesus vai responder, você respondeu, não partiu de você. Partiu do Espírito Santo quem te revelou. Por que o Senhor vai dizer isso? Porque se depender de nós, vamos ver Jesus com as nossas necessidades. Curandeiro, um milagreiro ou quem sabe um abençoador simplesmente. E quem sabe essa pergunta também ecoa até hoje. E você? Para você, quem está me assistindo. Se Jesus fizesse essa pergunta para você. Quem eu sou para você? Uma pergunta pessoal. Uma pergunta íntima. Uma pergunta restrita. Talvez você possa responder, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o que governa a minha vida. O Senhor é o que comanda tudo. O Senhor é o que manda em mim. É o Senhor. É o Senhor, resumindo tudo, o Senhor é tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito e tudo o que eu tenho. Para outras pessoas, Jesus era simplesmente alguém, uma pessoa qualquer, um coadjuvante no meio de uma multidão. Uma pessoa qualquer rodeada por uma multidão. E essa é a diferença. Aqueles que estão longe do Senhor, não sabem quem o Senhor é. Não sabem o que o Senhor é de fato. Por que? Porque eles somente estão de longe. Acompanhando Jesus quando dá. Opa, eu vi que Jesus, aquele homem ali chamado Jesus, curou. Eu acho que ele é o curandeiro. Por enquanto, outros estão vendo. Opa, não, curandeiro não. Eu vejo ele como um abençoador. Outros vão dizer, eu vejo ele como um pecador. Porque ele come com os pobres, com os pecadores. Cada um vai ver Jesus de um ponto de vista. Mas somente vai saber quem Jesus é. Aqueles mais chegados. Aqueles mais íntimos, como os discípulos. Que sabiam a resposta. Porque não viam Jesus somente como um abençoador. Não viam somente Jesus como um curandeiro, um milagreiro, um guru, um gênio na lâmpada. Que atendia as necessidades das pessoas. Não, porque eles estavam próximos. Eles viam quem Jesus realmente era. E se eu te disser que até mesmo o mais íntimo não conhece Jesus por inteiro. Porque nunca vai conhecer. E esse é o extraordinário de conhecer Jesus. Porque você olha para Jesus agora e você diz, nossa o Senhor é muito bom. De repente o Senhor, no minuto próximo, no minuto seguinte, o Senhor realiza algo. Se manifesta de algo diferente. Você diz, nossa Jesus é mais que bom. Você acaba de se surpreender até ontem. Eu achava que Jesus era isso. Mas de repente o Senhor se manifesta de outra coisa. E a pergunta que eu lanço para você. Para dar uma analisada. Para dar uma repensada. Para dar uma refletida nessa pergunta. O que você acha? Quem você acha que Deus é? Essa pergunta se ecoa até hoje. Jesus lançou uma pergunta para os discípulos. Quem eles dizem quem eu sou? Para outras pessoas há muitos adjetivos. Mas Jesus olha para você e diz. E para você? Quem você acha que eu sou para você? O que eu sou para você? Então pessoal, esse foi o vídeo. Você que gostou, curta, compartilhe. Divulgue para outras pessoas. Você que chegou agora, faz alguns vídeos. Chegou de paraquedas. Não é inscrito? Se inscreva. Faça parte do nosso canal. E receba um abraço dos nossos inscritos. Pessoal, até uma próxima sexta-feira. Permitindo o Senhor. Muito obrigado. Fui. Tchau.